Música Bem galera de tudo um pouco da fazenda traz pra vocês um aviso importante Amanhã às 19 horas Às 19 horas da noite nós vamos estar com uma live top E por isso que estamos passando aqui rapidinho pra convidar você E todo mundo que é inscrito no canal Amanhã o papai vai estar assistindo Pikachu Não se esqueça, comenta Pikachu aí Talvez eu vou te salvo É mesmo, aqueles que quiser um salvo, comenta Pikachu aí A gente vai mandar um salvo aí de manhã Gente, pavou demais, né? Porque senão depois nós ficamos o dia inteiro escrevendo aqui Não Pra poder passar Mas é isso aí gente Nós colocamos aí O pessoal escolheu uma live A gente tá comendo aquele chocolate E eu pagando micro de Pikachu E eu vou comer junto E ó, nós estamos com um cenário extraordinário De tudo um pouco da fazenda Vai ficar top Ok? E é isso aí Esse aqui ó É o Cookie Esse aqui Coelho do Bom Sonho Do Bom Sonho Aquela ali Meu unicórnio E aquela ali O Ratatá Todas essas obras de arte aqui Foram feitas por essa menina aqui Então é os nossos bonequinhos Então aqui representa o papai Que é a mamãe Eu Colorido E o Davi Gente, vamos ficando por aqui Eu sou um rato Estão passando aqui só pra dar esse aviso Que amanhã vamos ter live Fica ligadinho com a gente A partir das 19 horas Vai ser top E temos uma novidade pra divulgar pra vocês amanhã na live Cobre a gente, hein? A novidade Nós vamos divulgar algo bem interessante Assim, é bom e é bom É bom Vai ser legal É bom E vamos ainda É um projeto que nós vamos projetar, viu gente? Vai ser bem legal É bom Então fica É bom Um tchauzinho aí E obrigado Valeu